Olha só, um grave acidente deixou o motociclista ferido ali nas imediações da cidade de Siqueira Campos e eu vou trazer pra você todos os detalhes a partir de agora aqui na tela da nossa NPTV não se esqueça de deixar o seu comentário, não se esqueça de realizar o seu compartilhamento dessa notícia nem que seja pelo menos uma vez. Estamos aqui na missão de trazer pra você todos os dias a boa informação com credibilidade e a seriedade da NPTV aqui desse repórter Tanilo Araújo, tá ok? Então dá uma força pra nós, tá bom? Vamos então para Siqueira Campos, as imagens pra você aí e quem vê as imagens fala, poxa vida, será que tá bem essa pessoa? Porque gente, o estrago foi feio, viu? A Polícia Rodoviária Estadual registrou um grave acidente no final da tarde dessa última quinta-feira, dia 4 de maio de 2023 na PR272, mais precisamente no KM40, no município de Siqueira Campos envolvendo aí uma Honda, Brois e um Fiat Strada. O acidente do tipo abalroamento lateral aconteceu ali por volta das 17 horas e 50 minutos deixando aí um jovem de 17 anos com ferimentos graves. Ele foi encaminhado pelo SAMU para o hospital de Siqueira Campos. A motocicleta, com placas de Vências Laubrais, foi autuada aí no código, pelos artigos aí do Código de Trânsito Brasileiro. E o condutor do Fiat Strada, de 43 anos, saiu ileso e teve seu veículo aí liberado no local. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool. De acordo com informações colhidas no local e declarações também do condutor do veículo, a motocicleta estava trafegando aí no sentido Siqueira Campos à Tomazina, quando no KM40 colidiu lateralmente com o carro que trafegava no sentido contrário. As condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente e o susto foi grande, tá? Para você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, o pessoal também mandando mensagem aqui. Danilo, está sabendo do acidente que aconteceu em Siqueira Campos? A nossa missão justamente é essa, por isso que eu peço para você o seu compartilhamento. É muito importante que você compartilhe as nossas notícias, porque quando você vê acontecendo alguma coisa na sua cidade, você manda uma mensagem aí na NPTV. Danilo, o que está acontecendo? Você tem informações? E a nossa missão, se a gente não estiver sabendo ainda sobre o assunto, sobre a notícia, é correr atrás para vocês, tá bom? Então, o seu compartilhamento é muito importante para contribuir com o nosso trabalho no jornalismo aqui na nossa NPTV.